Aaaaaaah! 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 Ta vendo onde fica a casa do seu lanche veio a você? Para lá! Você não precisa economizar tanto para ter um Volkswagen! O Special Motor High-Torpe 1.0, o maior torque da categoria, agora com preço de fábrica. A partir de R$ 10.77,00, ou no plano reduzido banco Volkswagen. Aproveita só até dia 31 de dezembro. Aproveita só até dia 31 de dezembro.